Olá pessoal canal meu litoral é top tudo bem com vocês estamos aqui na cidade de Praia Grande para mostrar hoje quinta-feira como é que tá o tempo na Praia Grande na Baixada Santista no final de semana foi muito calor né a gente teve fazendo gravação em Santos na ponta da praia e chegou a 31 graus lá em Santos e também aqui na Praia Grande né e outras cidades aí em pleno verão aliás em pleno inverno dia típico de verão né a você pode ver aí o gravação do canal algumas fotos na comunidade ou lá no Instagram do meu litoral é top ou Facebook você vai ver as fotos lá da praia completamente lotada aí o que que aconteceu na semana o tempo virou a partir de segunda-feira começou a chover chuva forte ventania né foi muita chuva é nublado e hoje o tempo tá nublado aí o sol saiu pela manhã de uma pancada de uma pancada de chuva na parte da manhã e vamos ver como é que tá a praia tá nublado o tempo eu vou mostrar aqui ó estamos no calçadão aqui a praia olha o mar agitado né praia deserta ninguém na praia né devido a mudança do clima né chovendo e não tá tão frio né porque depois dessa mudança de tempo o tempo chegou né a mudar a partir de segunda-feira terça ficou aí na casa dos 18 graus e agora segundo a previsão do tempo que hoje quinta-feira dia ia ser mormaço o sol ia aparecer ele apareceu foi embora e a partir de amanhã o sol pode reaparecer até domingo né segundo a previsão do tempo né então o tempo é como é que fala é imprevisível aí às vezes dá tudo certo né segundo a previsão às vezes não dá então a praia tá assim ó vamos descer aqui na areia pra mostrar pra vocês aí ó ninguém na praia a não ser ali o nosso amigo sorveteiro ali andando na na orla da praia né sempre tem alguém aí tomando banho né jogando uma bolinha andando pela praia então tá assim ó a gente olhando pra lá sentido canto do forte lá no horizonte ninguém não dá nem pra ver lá o canto do forte por causa da tá uma nevoeiro né uma neblina então tá aparecendo e nós se a gente virar a câmera vamos virando a câmera ó pra lá sentido caissara solemar ninguém na praia também né e nós estamos na parte da tarde agora agora são exatamente 14 horas e 10 minutos então tá assim vamos chegar lá perto da água para mostrar aí ó marzão agitado aí devido a forte chuvas né olha o barulhão da onda do mar aí a água tá com aparência assim meia suja devido chuvas né então a água fica agitada então levanta essa areia e dá impressão que possa estar suja né mas é um fenômeno assim que a que a onda faz né devido a agitação da onda então tá assim ó pessoal aí ó ó ó o barulhão das ondas do mar aí ó Olha o Tomar, no Tomar não tem nenhum navio por enquanto lá, olha o barulho aí, eu gosto desse barulho, é bonito o som, se você gosta deixa seu comentário aí desse som do mar, das ondas quebrando né, e dá onda né para surfista aí, provavelmente deve ter algum surfista aí na praia, já pegou onda, algum pegando por aí né, tá muito legal, então é isso aí pessoal, olha como é que tá aí ó, praia grande, quinta-feira, nublado né, por enquanto não tá caindo chuva ainda, nem garoa nada, mas deserto, esse mormaço aí, e é isso aí, vamos finalizando o vídeo aqui, se você gostou, deixa seu like aí, comenta no vídeo aí, nós estamos aqui na praia do Maracanã, divisa né, entre praia do Maracanã e Mirim, se já você conhece aqui essa praia, são duas praias bastante frequentadas né, e uma é próxima do Caissara, a outra já é próxima a oceã, então é isso aí, vamos finalizando o vídeo aqui, meu litoral é top, até o próximo vídeo o o o o o o o o Música Música